Ando devagar por aí Procurando um pedaço de mim Amigo diz pra ela que eu estou aqui Que sem ela o desamor nunca vai ter fim Vá, vá dizer pra ela Estou lhe esperando no mesmo lugar Vá, vá dizer pra ela Que esta saudade vai me machucar Não me acostumei com a solidão Meu amigo ela tem que saber Que eu estou sem rumo e sem direção Que a distância está me matando Volta e vem me ver Vá, vá dizer pra ela Estou lhe esperando no mesmo lugar Vá, vá dizer pra ela Vá, vá dizer pra ela Estou lhe esperando no mesmo lugar Vá, vá dizer pra ela Vá, vá dizer pra ela